Ah, mano, não vou falar nada né, o menino mais feliz do game, Zayu Le Big Mac, eu nem sabia que tinha um scout, ganhei, e agora ele vai me dar a digníssima AWP Acheron, se preparem pra finalizar com chave de ouro, ó, não tem mano, é isso aqui, ó. Então, eu vou esperar pra pegar minha caixa, não vou pegar agora, eu peguei essas daqui, ó, tá vendo, essas daqui é do Cacerato, então, ó, essa daqui é do Cacerato, Nuke, o que que pode vir legal? Pode vir, porra, uma M4, essa M4 aqui, ela é legal, sabe, e ela não me parece ser uma M4, ó, é uma M4 viável, que é um item que não é, é, pode vir uma AUG, essa AUG aqui, cara, tá no meta, é um item roxo, tá no meta, é, pode vir uma Glock, essa Glock aqui verde é legal, pode vir essa M4, que também é bonita, pode vir a AW, então, um item roxo, velho, não que a cor, ó, tá vendo, é um item roxo aqui em cima, velho, não tô, não sou tão daltônico, não sou nem daltônico, é, então é legal, velho, e vamos abrir até a Bison branca, mano, vamos abrir aqui, vamos ver que o Cacerato nos traz de sorte aí, mano, eita, velho, é muito item no inventário, que porra é essa, irmão, que item é esse, é uma P250, da hora, ó, tá vendo, mano, é uma P250 bonita? Não, mas ficou bonita, tá ligado, não sei se você me entende assim, ó, é uma FT, é, mano, é esse daqui é o quê? É a puta de uma patifaria, velho, isso aqui é uma puta de uma patifaria, mano, NA, a skin pelo menos é decente, mas NA, tá ligado, já começamos todo podre, mas beleza, é do Cacerato. O Orphi, mano, o Omega Lou, tá ligado? Aqui, ó, eu tenho o quê, ó, essa daqui, é, Falenzão na Trem, Falenzão na Trem, e tá, e o legal é que tá travando a porra do negócio, ó, do Falem na Trem, que item que tem aqui que o Falem usa na Trem? Mano, absolutamente porra nenhuma, velho, a caixa da Trem é uma das piores caixas, mas tem uma Eagle que é da hora, velho, é só isso, mano, é só isso, por ser um item da Trem, essa Eagle aqui, Urban, eu acho que inclusive ele usa uma dessa, porque, mano, e a 5-7, porque é só porcaria, velho, só porcaria, é uma das caixas, tem a M4, mas beleza, é uma caixa porca, velho, e tá da hora pra você gravar vídeo, opa, o Mateco, meu Deus, meu Deus, que coisa feia, velho, tá vendo? Meu Deus, meu Deus, velho, que merda, mano, olha, olha, mano, meu Deus, mano, que porcaria, tá ligado? Que porcaria de caixa, velho, mas beleza, aí, ó, meu Deus, mano, vamos aí se ajudar aí, a gente tem o quê? O menino, mano, a gente precisa de alegria, a gente precisa do quê? De ler Big Mac, velho, o menino Zayu na Nuke com uma AWP, velho, porque o sorriso do Zayu, vamos, mano, vai, vem, vem a AWP, vem, meu Deus, meu Deus, mano, meu Deus, que, meu Deus, mano, Ah, que inferno, mano, Factor New, podia ter vindo uma AW, Factor New, mano, mas tem muita luva verde, não é, tipo, não é de todo mal, manja? Não é de todo mal, é, é que a gente tá assim, a gente quer uma AW e tal, mas não é de todo mal, não sei, mas é que tá, mano, isso daqui também é muito delicado, porque você vai vender, e aí vai dizer que o preço disso, tipo, é muito, é um incômodo, porque, ó, aqui tá dizendo que tem item, que vende por 13, 14, mas aí depende, irmão, tipo, porque não dá pra você falar, é, item souvenir, é um outro rolê pra você comprar também, mano, porque às vezes o cara que vai comprar sabe o que tá comprando, o que ele quer comprar, e o cara que quer vender sabe o que tá vendendo e sabe o que ele quer vender, e tem vezes que o cara que tá vendendo não faz ideia do que ele tem, e o cara que tá comprando sabe o que ele tá comprando, esse é o melhor rolê, velho, eu já comprei muito item souvenir foda, por preço baixíssimo, porque o cara não sabia o que tava vendendo, se é que vocês me entendem. Então, porra, vamos abrir a do Fallen de novo, velho, porque eu quero a porra da caixa, do Fallen na trem, ó lá, tá aqui, ó, Gabriel, não, esse é do, tá, pode ser do Fer, mano, vamos ver a do Fer, e aí a gente volta pro mesmo rolê, o que que tem aqui legal na trem? A trem, velho, porque não tem item algum, velho, é a bela de uma porcaria esse daqui, mano, uh, é, ah, nice, 577, ela é da hora, azulzona, ah, ah, tá vendo, ó, me berre, velho, veio bonito, ah, ah, veio bonito, no rolê veio bonito, ó lá, entendeu? É um item pra você guardar, velho. É, aí, é a 5777, a gente tem aqui, ah, uma do Taco, mano, deixa eu ver aqui, aqui a gente tem a do Fer também, aqui a gente tem a do Fallen, então é uma do Fallen na inferno. Mano, essa caixa, ah, essa caixa é da hora, mano, porque essa caixa, eu vou falar pra vocês, tem uma Scout, que é, mano, essa Scout é bonita, mano, é uma Scout, que você fala assim, cara, é uma Scout meio clássica, azul, tem luva azul no jogo de CT, essa Scout, eu acho, eu acho bonita, então, ela é uma, é uma caixa legal, Essa Glock também é bonita, essa USP é bonita, a M4 é, pra mim, é uma das caixas mais legais e tem a do Vinão, mano, ó, tem a porra da skin do Vinão, mano, que custa uma fortuna essa skin aqui. Então, essa é uma caixa que vale muito a pena e tem ALG também, mano, que é a puta de uma ALG feia, mas, mano, não tem ALG bonita, então, é essa, e tem uma K, eles deram uma, a inferno, ela deu uma repaginada aí, mano, é uma puta de uma K, mano, Essa K, eu juro, é uma patifaria, os caras me colocaram a K no jogo dessa com tanta skin bonita que eu já vi de a K na internet, velho, orra, isso daqui foi desenhado, mano, no Paint Shops, velho, com fotobrushes, velho, porque, orra, é um dos itens mais feios que eu já vi na porra do jogo, mas é isso que a gente gosta, tá ligado? Então, orra, então, vambora, vambora, ah, não, mano, não, nossa, é NA item, velho, orra, mother, velho, nossa, orra, aqui tem sem vergonha, velho, nossa, mano, orra, na moral mesmo, Ô, esse daqui tá virando, velho, tá, esse daqui tá virando um velório, velho, orra, orra, mano, me dá uma scout aí, na moral mesmo, não tô nem pedindo por um, tipo, pela K, nem por essa fade aqui, não tô pedindo nem pela duvinão, velho, me dá scout aí do verdadeiro, por favor, mano, Ó, a scout ali, mano, boa, boa, God, mano, essa Glock aqui é bonita, ó, essa Glock com, mano, pra quem tem a luvinha azul, aí, ó, essa é a Glock de respeito, ó, essa Glock aqui, velho, Factor New, aí, ah, moleque, é verdadeiro ou não é, velho, ó lá, Factor New, mano, isso é um belo item de colecionador, colecionador, aí, ó, aí nós tá como, ah, aí nós já tá, velho, beleza, velho, beleza, então, não é, orra, e na, se vocês verem na, na skin, ó, essa daqui é inferno, ó, se vocês verem, a Glock, ela não é tipo, ah, beleza, tá ligado, mas pra cair uma em campeonato e não sei o que, é beleza, então, é, um inferno do taquinho, porra, o taquinho, mano, o taquinho é entre killer, aí, o que que eu queria do taquinho entre killer, mano, eu não vou nem pedir pelos itens mais robustos, manja, mas uma MAC, essa MAC 10 aqui, ela é horrível, mano, horrível, mas ela, ela tem meio que uma cara, tá ligado, de lampião, assim, de couro, tal, então, ó, ela é meio rústica, né, velho, então, essa MAC 10 aqui me interessa, essa, ela pode ser uma MAC 10 legal, não é um item bonito, assim, mano, mas, tipo, me, 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 tá ligado, não ficaria triste, vamos lá, taquinho, vamos lá, taquinho, ah, não, mano, ah, não, ah, não, ah, não, 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 mano, ah, mano, oi, do taquinho não tinha muitas caixas, não, velho, aí, 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 zoou, meu rolê inteiro, velho, aí, mano, aí, você me debochou legal, velho. Deixa eu ver aqui, mano. É... Essa daqui é de quem? Matê, Matê. É o Zayu. Le Big Mac Zayu vai me dar AW Pink, velho. E eu não tenho, porque ele é bonzinho, velho. Vem, Zayu. Vem, Le Big Mac Zayu. Eagle! 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 Nice, mano. Com o Zayu na ponta, mano. Essa Eagle é uma das... Eagle não tem muita souvenir. Então, Eagle é legal. O Fallen, eu acho que, inclusive, eu falei, ele usa essa Eagle. Mano, aí é que tá. Eagle é difícil de você achar souvenir. Não tem. Pode procurar, mano. Você não vai achar muita Eagle souvenir. Deixa eu ver aqui quanto ela tá valendo. Então, ela é uma... Olha lá. Aí depende. Ela pode ser vendida por 20 reais, que é o preço que eu paguei na caixa. Depende de quem é, de qual... Não é... É um rolê que eu falo, velho. Pra você vender, aí tem difícil, velho. Pra você vender. Por isso que você tem que saber. Essa daqui... Trem. Trem do Fallen. Mano, a Eagle, mano. A Eagle. Me dá a Eagle. A Eagle do Fallen. É o único item que eu quero dessa porra, dessa caixa, mano. Vai, 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 vai. Ah, de novo, mano! Nossa, mano. Que patifaria essa polar aí, mano. Vocês estão de muita patifaria nessa caixa. Sério mesmo, mano. Orra, eu tô sendo, velho, escamado pela Valve, mano. Orra, velho. Estou sendo escamadíssimo nesse momento, velho. O Yuri. O Yuri. Yuri, é você, irmão. Yuri. Yuri, 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 Yuri. Vem cá, Yuri. Parou, 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 parou ali! Parou ali, parou ali, irmão. Ah, não, mano. Cara. É que ela não tá a Factor Neo que eu já deu pra ver, né? Quem tem olhos. Se falar que é bonita, mentiu. Mas se falar que é horrível, também mentiu. Mas também não, 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 não... É, mano. Aí tem pra... Tá ligado? Beleza, velho. Taquinho. Taquinho na trem, mano. Taquinho na trem. O que você não se reserva, taquinho? Hum, que porcaria, mano. Juro pra vocês, mano. Isso daqui tá virando um filme de terror, velho. Essa abertura de... Isso aqui tá virando um filme de terror. Battle Scourge, velho. NA, mano. NA. Abertura de caixa. É... Kaique Serato, mano. Kaique Serato. Eu vou falar pra você, Kaique Serato. Eu gostaria muito, mano. Muito. Muito mesmo, mano. Muito. Muito, 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 mano. Qualquer merda. Porque esse daqui, velho, eu não tô... Essa daqui é uma das skins mais bonitas do jogo pra mim se não for a mais, velho. Eu gosto muito dessa XM. Essa XM é uma... Mano, é uma obra de arte essa XM. Sério mesmo. Mas vamos ver o que nós temos aí. Eu não vou pedir nada, tá ligado? Vai, mano. Me dá alguma coisa boa aí, cacera. Ah, o Algui! O Algui tá no meta, mano. O Algui tava no meta, velho. Não. O Algui tava no meta, mano. Oxi, mano. O Algui tá no meta, mano. Caralho. O N.A. Serato, mano. Tá. Lá vemos o menino Zayu. Zayu e sua AWP Acheron, mano. Mano, Zayu, por favor. Você é um gordinho firmeza, mano. Você é um gordinho firmeza. Meu Deus. Meu Deus, mano. Ai, caralho, mano. Tá. O Fer, mano. O Fer vai me salvar. O Fer. Eu juro mesmo, Fer. Ó, essa Glock que eu peguei, eu gostaria muito. A M4 vermelha. Mano, orra. Quem desenhou essa coleção, eu juro pra você, mano. Orra. Eu não sei quem é pior. O cara que desenhou essas monstruosidades ou a Valve que aprovou essas monstruosidades. Porque é horrível essas skins, velho. Nossa. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Quanta skin feia numa caixa só, mano. Me dá qualquer merda disso daí, velho. Nossa. Sério mesmo, mano. Beleza, mano. Oh. Aí sim, mano. Uma PP Bizon toda vermelhinha, hein. Ah. É o quê? Acho que é Minimal Air. É isso aí. Mano, que caixa, mano. Horrenda, velho. Que bela porcaria de uma caixa. Essa aqui é de quem? É do Kaique Serato. Pera aí. Essa daqui é de quem? É... Kaique Serato. Mano, tá vendo? Eu tinha pego várias já do... Do Cacerato ontem. Mano. Cacerato. Algui Serato, mano. Essa Algui Serato, mano. Será a Algui Serato, velho. Vem, Algui Serato. Pode vir, velho. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus. Algui Serato, velho. Pô, tô sendo escamado, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. Tá zoado. É Minimal Air no máximo, velho. Olha lá. Minimal Air. Meu Deus, velho. Algui Serato. A WP Serato. Ah. Caralho, mano. Só tem essa... Foda-se Serato aqui, mano. Ô, eu já peguei uma, duas... Porra, mano. Caralho, mano. Tá. Sem estresse, velho. Sem estresse, velho. Vamos desestressar aqui com o Feira, mano. Feira. Deus do Rush. Senhor Eterno. De nossas aberturas de... De... De bombe no... Do lado CT. Uma K. Uma M4. Eu lhe imploro, velho. Meu... Meu... Mano. Caralho, velho. Nem compra essas caixas. Sério mesmo, velho. Nem compra, mano. Orra, velho. Ô, tirando a Glock aqui... Na muralzinha mesmo, mano. Que... Que patifaria de que virou isso daqui, tá ligado? Trem do Fallen. Nossa, mano. Meu Deus, mano. Essa daqui é Effector Neo. Já deu pra ver. Não é ruim, tá ligado? Minimal Era. Enderreio. Onde tá o erro aqui, velho? Que skin é? Skin tão feia aqui em cima. É tão feia essa skin aqui também, mano. É tão feia essa skin que eu não quis nem olhar direito. É... Aqui a gente tem o quê? Mais uma de Fallen. Na Inferno. É agora, mano. Urra, Inferno tá um charme, mano. Vamos pegar, velho. Vamos pegar essa duvinão aqui, mano. Vamos. Energia, velho. Energia, 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 energia e energia. Mano, isso aqui é o quê? A Meg Theta no velho. Nossa senhora, mano. É uma Meg Theta no velho. Puta que pariu, mano. Ah, esse daqui é de quem? Ah, do Cold, mano. Porra, eu não abri nenhuma do Cold, mano. Talvez era isso, velho. Cola aí, bruxo. Ah, mano. Caralho. Caralho. Caralho mesmo, mano. Do Fallen. Nossa. Eu vou falar pra vocês, velho. Eu guardei toda a skill, toda a skill pra essa caixa. Porque a Ump Blaze, mano. A Ump Blaze é uma arma da hora. E tem a Mach 10 Amber Fade. A Mirage é uma caixa boa, mano. É uma caixa que os especialistas apontam. Dá só alegria pra... Orra, eu só vi essa porra de Teco do Fallen, mano. Orra, a Valve comprou o Fallen e a Teco enfia no cu os dois, mano. Não é uma boa, mano. Mas, porra, todas as coisas do Fallen veio. É Teco, ó. Teco do Fallen. Teco do Fallen. Teco do Fallen. Tudo do... Mano. Caralho, mano. Já tenho... Beleza, eu tenho, ó. Já tenho essa daqui, ó. Já tenho uma Teco cinza do Fallen. Agora eu já tenho a Teco marrom do Fallen. Aí tem outra Teco do Fallen aqui, ó. Tá vendo? Prata também, mano. Três já, mano. Ai, caralho, velho. Mas essa daqui é de quem? Do Fallen. Tem Teco, mano. Eu não vou comprar a caixa que tem Teco do Fallen, não, mano. Porque a Valve vai te dar uma Teco do Fallen. Tem? Essa não. Scout do Fallen, velho. Scout do Fallen. Mano, vou guardar essa por último. Porque tá acabando. E essa vai vir a Scout. Essa daqui é de quem? Uh, do Felps, mano. Do Felps, mano. Felpezinho. Felpezinho, Felpezinho. Não vou te pedir nada, Felps. A gente é irmão, colega. Ah, mano. Meg Tétano, mano. Orra, velho. Cês tão, mano. Que escandaporra, mano. Que patifaria, velho. Orra, mano do céu. Que, mano. Que patifaria. Essa daqui é do Menino Zaiu, eu acho. É, mano. Que patifaria. Mano, que palhaçada, velho. Sério mesmo. A gente tem duas do Zaiu. É... Nossa Senhora, mano. Isso daqui é a pior, velho. Ô, se não vier uma WP agora, mano. Eu vou mandar um ticket pra Valve, mano. Vou... Beleza, beleza. Olha essa Scout de Menino Zaiu. Le Big Mac. Ah, então você vai trabalhar sob ameaça, né? Beleza. Cara, eu nem sabia da existência de tal item. Mas... Ainda, ó. Factor Me. Mano. Aí, velho. Aí. Eu nem tinha flertado com essa Scout. É uma Scout de Le Big Mac Zaiu. Na Vitality Factor Neal, velho. Ah, mano. 55 reais. Irmão. Eu não sei. Se você estiver vendendo por 55, eu compro, velho. Eu compro. Ó, eu vou falar pra você. Tem Scout dessa que já tá sendo vendida por 316. 316, já bateu. Que deve ser a de um jogador de, tipo, do Porte Zaiu. E o preço médio dela tá na média de... Entre 100 e 150. Não dá pra ver a tela, mas eu tô falando aqui pra vocês que eu... Que eu olhei o inspect aqui e vi. Então, mano. Isso é um item... Beleza. Tá ligado? A gente já tem esse item beleza. Esse é um item beleza, mano. Aí é que tá, velho. Quer ganhar? Vai ter que abrir, mano. Vai ter que abrir. Essa daqui é de quem? Essa? Do Fallen. Fallen. Eu vou viver num mundo que Zaiu me deu uma Scout. E você não me deu uma Scout, Fallen. Eu vou botar os dois pra tretar agora, velho. Agora eu vou botar Zaiu versus Fallen. Porque Lê Big Mac me trouxe alegria. O Verdadeiro também vai me trazer alegria. Beleza, Verdadeiro. Beleza. Beleza. Que comece a treta. E eu acho que é o quê? Factor Nii. É só colocar os players pra tretar, velho. Então, beleza. Não sei se... Mano, treta boa. Treta boa. Treta boa. Aí, Taquinho. Eu não queria falar nada, velho. Mas é isso mesmo? O Fallen me deu uma Glock. Zaiu me deu uma Scout. O que você vai me dar, Taquinho? Hã? Não me vem de Mag. Foda-se não. De... De... Mano. Agora. Coloquei os players pra tretar. Eita. Eita. Taco, hein, Taco. Orra, mano. Aí você cortou a vibe do negócio, mano. Puta que pariu, mano. O que sobrou por último? Ah. Mano. Não vou falar nada, né? O menino mais feliz do game. Zaiu. Le Big Mac. Eu nem sabia que tinha uma Scout. Ganhei. E agora ele vai me dar a digníssima AWP Acheron. Se preparem pra finalizar com chave de ouro, ó. Não tem, mano. Esse aqui, ó. Ai. Editor, dá pra pôr uma AWP aqui, mano? Dá? Não vou nem rodar, que aí você põe uma AWP, mano. Do Zaiu. E aí, não. No thumb põe assim. Ganhei a AWP do Zaiu. E aí, não.